Em menos de 20 segundos e sem intervenção humana, é possível assegurar de forma automática o controle de fronteiras em praticamente todos os aeroportos portugueses. A Vision Box criou o RAPID, reconhecimento automático de passageiros identificados documentalmente. É o primeiro sistema no mundo que permite, através do passaporte eletrónico, identificar. Aquilo que nós fazemos nas chamadas Smart Gates, nos sistemas de controle biométrico de fronteiras, é ter um mecanismo de autenticação do documento de viagem automático e ter um processo de reconhecimento de identidade também automático, a partir do reconhecimento facial da pessoa que se apresenta ao sistema, que olha para uma câmera e que é reconhecida a identidade através da comparação entre a imagem ao vivo dessa pessoa e a imagem que existe registada no chip do passaporte eletrónico. Há oito anos, a Vision Box tinha como principal área de negócio a videovigilância eletrónica. Nos últimos tempos, dedicou-se à gestão de identidade e biometria. Bento Correia, o presidente da empresa, explica que relacionado com a segurança e com a identidade, ainda há muito a fazer. Há uma adesão ainda muito primária às fontes de processamento humano, não é? Nós estamos a basear-nos muito na inspeção humana, em ter alguém que olha para o nosso passaporte. De facto, Portugal foi pioneiro porque massificou a automatização deste processo, no controle de fronteiras. Mas agora penso num check-in. Não há nada que automatize aquele processo ainda hoje, nas bagagens, no controle de bagagens, a circulação. Digamos que há muita margem, há muito espaço de intervenção ainda nesta negócio. Com um produto inovador, a Vision Box ultrapassa as fronteiras. Temos vindo sucessivamente a aplicar esta tecnologia também no exterior. Começámos a Inglaterra, com o aeroporto de Manchester, seguiu-se a Helsínquia, na Finlândia, e estamos atualmente a expandir esta área a vários aeroportos de vários países. Governos, banca e áreas comerciais de grande dimensão são os principais clientes da Vision Box. O vice-presidente da empresa confessa o segredo do sucesso. Nós somos a única empresa que fabricamos uma solução-chave na mão por completo. Isso torna-nos uma empresa muito simpática para governos, para aeroportos, para empresas, porque conseguimos adaptar, customizar cada situação de forma independente. Com a adesão de cada vez mais países ao passaporte eletrónico, a Vision Box vai continuar a deixar a marca portuguesa nos aeroportos internacionais. Vision Box SA, fundada em 2001, 40 funcionários, capital social 100 mil euros, faturação em 2008 6 milhões de euros, a empresa espera em 2009 atingir os 10 milhões de euros. Música Música